Semana quente, hoje é quinta-feira, dia 16 do 3, e o negócio tá pegando fogo, né? CPMI tendo mais adesões aí, né? Mais deputados. Eu não sei se tem mais senadores, eu acho que precisa. Deputado, eu acho que já tá... não precisa tanto, né? Mas é bom a cada adesão, é bom que tenha. Seria bom se os senadores também fossem em massa, em peso, com sobra de assinaturas, pra não correr nenhum risco. Lula dispara, abre aspas, cadeia está cheia de gente inocente no Brasil. Ai, meu pai. Lira diz que pode mudar a Constituição para evitar a volta de comissões mistas com o Senado. E olha essa aqui, belezinha, coisa maravilhosa, né? Gasolina dispara no terceiro mês do governo Lula e é o terror do consumidor. Eu lembro do Lula falando que quando ele fosse presidente, a gente não ia pagar mais gasolina com o mesmo preço do dólar, né? Mas, mal assumiu, estamos no mês 3 e aumentou bastante já a gasolina, né? Ano passado tava 4 e pouco. Tava 4 e pouco, esse ano já tá, pelo menos aqui, né? Em Cuiabá, já tá quase 6 reais aqui. EF faz operação contra possível contrabando de combustível. Deixa eu ver uma coisa aqui. Márcio Feliciano. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, já tá um pouco estendido, né? Você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele like que ajuda bastante no engajamento do vídeo. Assim, a plataforma estará compartilhando o vídeo para mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, botão aí abaixo escrito inscreva-se, acione o sino das notificações. E assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho e vai estar podendo assistir o conteúdo exclusivo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!